E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou pra mais um unboxing de produto lançamento, seria um pouco complexo assim, mas de lançamentos de Pokémon TCG aqui no Brasil. E olha que dessa vez não é produzido pela Copag, tá? Estamos falando do McLunch Feliz e a gente tá meio que sem noção, não vou pegar nenhuma caixinha do McLunch Feliz aqui porque eu nem tenho caixinha. A gente tá acostumado a abrir case de booster box, certo? Então eu vou pegar aqui ó, a nossa case, olha só, vamos abrir uma case do McLunch Feliz aí, 2021, olha lá ó, aqui tem ali a fábrica, o lugar da fábrica ó, Factory Location. As cartas do McLunch Feliz foram produzidas nos Estados Unidos. Ah, não gostei da qualidade. Então, não é a qualidade da Copag, quem fez foi o pessoal dos Estados Unidos. Aqui dentro dessa caixa viria naturalmente 150, né, McLunch Feliz. A gente pegou 125. A galera toda aí, os amigos, os padrinhos. Então, vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos o tanto que tem. Mas assim, basicamente aqui desses adesivos, a gente tem algumas variâncias assim, né, que tem 125 ao todo. Mas a gente só tem dois modelos, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês os modelos, ó, só tem dois. É o azul e o preto. Vamos que vamos, vamos tentar fazer esse negócio aqui. Acabei de ver que minha mão tá até suja. Não liguem pra isso no box. Pô, Tioção, nem tinha visto, agora eu não paro de olhar. Puts, desculpa, amigo. Mas vamos que vamos. Eu vou abrir agora, nesse vídeo, são 25 cartas diferentes essa coleção. E tem 25 cartas holográficas nessa coleção. Essas cartas holográficas, elas vêm em cada um dos boosters. Então, dentro disso daqui vai vir tipo o adesivo, um tipo de brinquedo, mas todos eles são meio que de papelão. Mas vai vir o booster. Dentro desse booster tem quatro cartas. Uma carta é holográfica, três cartas são regulares. Então, dessas três, a gente vai tentar achar os 25 normal. Não é possível, né? A coleção não holográfica, com 25 boosters, a gente tem que completar. Vamos tentar completar ela. E a coleção de holográficas, a gente só completaria ela se a gente não abrisse nenhuma carta repetida, o que é praticamente impossível. Então, a gente pegou um monte desse daqui pra já trocar entre a galera e tentar completar o máximo de coleções aí possíveis entre nós. Então, vamos hoje pra 25 boosters diferentes e vamos ver como é que a gente sai. Então, partiu? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, conferir. Aqui em Goiânia, os preços do McLunch Feliz estão em R$ 20,90 ou R$ 22,90. E se você comprar o brinquedo separado no shopping, ele fica por R$ 15,00. Então, depende aí de qual é a situação que você prefere, se você quiser adquirir esses brinquedos. A promoção de brinquedos do McDonald's é sempre limitada. Então, se acabar, acabou. Então, se tem aí no McDonald's próximo aí da sua cidade, no McDonald's próximo da sua cidade ou na sua cidade, aproveite, compre e é isso. Depois que acabou, acabou. Deixa eu tirar aqui os meus 25 randomicamente, tá? Eu vou escolher mais ou menos assim, como tem dois modelos, do azul e do preto, vou pegar 13 do preto e vou pegar 12 do azul, tá? Vamos lá, vamos lá, 10, 11, 12, 13, pronto. 13 aqui do preto, vamos fazer uma boxing de 25 hoje, aqui, 12 brinquedos, 13, então tá aqui na mão, suavão. E vamos pegar 12 do azul, aqui tem 5 do azul, aqui tem mais 4, vamos usar 9. E aqui tem, vamos pegar 3 daqui, pronto. 12 aí do time azul, vamos abrir levemente dividido e depois a gente abre mais coisa. Agora vamos entender o que que vem em cada um, né? Porque até agora a gente tá vendo só caixona, essa caixona não é tão, tão importante. Agora sim, tio-san, agora sim a gente vai conseguir ver esse negócio. Então tá aqui, ó. Aqui tá o Pikachu pulando, essa arte preta. Aí aqui tem adesivos divertidos, mais Pokémon Trading Card Game. Vamos entender. O lacre aqui é o mesmo da Copaga, é o lacre super forte, ó. Tô tirando aqui com a força de nada. Ele fez um crack. E bom, aqui parece que é um jogo de, sei lá, um labirinto. Abrir aqui, abrir aqui, temos um booster, né? Qualidade duvidosíssima da embalagem. Aqui é uma embalagem meio de papelão, acho que se molhar isso daqui... Ah, é uma abalagem, mas é resclável. Eles colaram com ketchup? Eu acho que eles colaram com ketchup, sim, amor. O André tá aqui achando que a cola foi feita ketchup. Talvez tenha sido, vou deixar vocês aí com essa dúvida. Aí aqui a gente tem uma praia. Acabou a praia? Acabou a praia, galera. Ou a praia, ou a floresta. Pra você aí, né? Pra criança aí, pra curtir a vida, adoidado com a criança. Aí aqui tem uma cartela de adesivos, no qual a gente pode pegar os Pokémon, descolar e colocar aqui na floresta. Por exemplo, a gente pode pegar o adesivo do Charmander, né? O adesivo do Charmander. Olha lá, descolei e vamos criar aqui a minha aventura. O lugar do Charmander é em cima do tronco da árvore, não é? Não. Então vamos lá, ó. Coloquei aqui, ó, o Charmander em cima do tronco da árvore. Aí o lugar do Totodile, do Bunch Keep, pulando aqui, ó. Bunch Keep pulando lá na praia, ó. Aqui, ó. Sim, ó. E aí você pode desenhar a sua senha. E é isso. Fica todo mundo feliz. Você dá uma divertida aí com o seu filho. Ou então as crianças vão ter que entender que nós estamos aqui, né? Consumindo isso daqui. Aqui dentro é só isso daqui mesmo, labirinto. E eu acho que esse daqui acabou. Não sei quantas opções de brinquedo tem. Eu não sei se eu vou abrir todos os meus 25 pra ver aqui se tem opções. Eu vou acelerar um pouco o ritmo. Aqui parece que já é um diferente, né? Aqui tem mais pokebolas. Talvez seja um livro de colorir. Aqui eu tenho de novo a praia e a floresta. Aqui, pelo que eu estou vendo, é o mesmo adesivo? Vamos lá. Não entendi de qual lado abre, mas eu acho que sim. Eu acho que não, né? No outro tinha Charmander. Aqui não tem Charmander. Então vai variando. Então aqui você tem opções de iniciais. Aqui são outros iniciais. Lá tinha Squirtle. Tinha os mais recentes, né? Primeira e segunda geração, tecnicamente. E aqui vieram outros. Então vamos lá. Dois boosters. Eu preciso chegar nos meus 25 boosters. E bom, pessoal. Eu estou abrindo aqui. Parece que só muda o adesivo e essa embalagem aqui mesmo atrás, tá? Não tem tantas diferenças assim. Então aqui, ó. Tem essa versão aqui que tem o Poply, o Sobo, o Pikachu. E eu acho que tem a outra versão lá. Produção, se quiser abrir aí esses negocinhos aí, pode abrir pra gente agilizar aí e já pegar esses boosters mais rápidos. Porque aqui eu acho que realmente não vai ter diferença nenhuma. Ah, não. É porque você está abrindo todos do azul, né, tio Sam? Tá bom. Vou abrir uns pretos aqui, ó. Vamos ver. Esse modelo preto. Eu acho que aqui é tudo, tudo igual. Aqui, ó. Do preto vem o labirinto. Aparentemente. O do preto vem o labirinto. E aqui a gente tem adesivos. Adesivos. Booster. O que a gente quer saber mesmo é dos boosters. Então, vamos para os boosters. 25 boosters do McLaunch Feliz. Vamos descobrir aqui, partes por partes. Vem um holográfico em cada um deles. E a coleção completa são 25. Vamos tentar aí, né, fazer. Cara, eu achei assim, a qualidade desse booster, ela é um pouco duvidosa. Mas se ela protege a carta, esse símbolo do reciclável, ele me deu uma ganhada, hein? O que vocês acham? A gente joga tanto papel de booster fora, né? Então, tá aqui. E olha só, o papelzinho do reciclável aqui, eu achei isso maravilhoso, hein? Mas vamos lá. Vamos abrir aqui, então, o primeiro booster. É, ele rasga com muito mais facilidade, né? Ó, já vi aqui que a minha primeira carta foi um Fennec. Todas elas vão ter o logotipo de 25 anos, tá? Esse logo é clássico, tá? Esse papel, esse holográfico, tem gente que ama e tem gente que vai falar que a carta tem uma cara de carta falsificada. Esse holográfico aqui, ele é clássico, clássico, clássico do McDonald's, tá? Então, aqui, ó, ela é a 11 de... ela é a 14 de 25. Todos eles vão ter uma versão normal e uma versão regular. Tá aí o Pikachu. Aqui a gente tem um Squirtle com a arte do... do... do Tetsuya, né? É bem bonita mesmo essa arte do Squirtle. E aqui temos um Rollet. Então, aqui, por enquanto, é isso daí, ó. Eu vou separar eles assim, será? Vamos separar eles assim? Vamos tentar. Vamos tentar separá-los e deixar sempre em primeiro o holográfico. Vamos ver se a gente consegue. Linha dos iniciais. Eu tô puxando o Booster, ó. Ele não vem, galera. Ele não vem igual o outro, ó. Ele vem com muita dificuldade. É bem difícil, ó. Abriu um Cyndaquil. Os Pokémon de fogo tão bombando na minha mão. Lá vem o Cyndaquil holográfico. Pikachu de novo. Squirtle de novo. Totodile, é. Não tá balançando muito o saco aí, não, hein, Pokémon Company. Vamos que vamos. Colocar aqui o Cyndaquil de novo. Já os de fogo eu tô completando, hein. Bobei, vai. Até agora nenhum repetido. Cyndaquil de novo. Tô trocando Cyndaquil, hein. Alô aí, galera. Quem quiser um Cyndaquil, tô trocando. Cyndaquil do McDonald's. Grooke. Temos o Tepig da época Black & White. E um Oshawott. Deixa eu colocar aqui o Oshawott. Vamos colocar aqui o Grooke. Cyndaquil é repetido. Vou colocar aqui, mesmo assim. Vamos lá. Vamos ver até quanto que a gente consegue fazer aqui, ó. E aqui temos um Tertwig. Ninguém tira o Tertwig. Já abriu o Tertwig. Tertwig holográfico. A carta lendária que muita gente não conseguiu achar nos Estados Unidos lá. Tá aqui na minha mão já. Tertwig na mão. Ô, louco. Muito obrigado, E3. Okamura. Valeu demais, meu querido. Mais Pikachu. A gente tá abrindo muito Pikachu. E aqui um Mudkip. Eu ia falar que vinha um de cada inicial. Mas não, né. Esse booster mesmo veio... Veio dois iniciais de água, né. Isso pode acontecer. Sim, galera. Eu confirmo. O Tertwig veio pro Brasil. Infelizmente, muitas Fennekins e muitos Sindacril também. Mas vamos lá. Fennekin. Temos o Grewkin. Temos o Tepig. E temos o Mudkip. Nenhuma nova. Nenhuma nova. Eu acho que eu já vou mudar aqui a minha forma de pôr a coleção. Eu vou colocar só as holográficas mesmo, viu, galera. Eu vou pré-supor que essas cartas aqui eu vou ter muitas, sabe. Então eu vou ir colocando aqui só essas, sabe. Deixa eu ir colocando aqui a Fennekin, Sindacril. Por enquanto foram essas. Eu vou trabalhar só com as holográficas, tá. Pra mostrar aqui pra vocês. Abriu um Rollet. É inédito pra coleção também. Super aceito. Vamos que vamos. Rollet. Temos o Piplup. Um Sobol. E um Oshawott. Nossa, esse veio full água. Inclusive, aquela suposição minha aí foi por água abaixo mesmo. Aqui veio tudo. Galera, são cartas exatamente iguais as que já foram lançadas, tá. Mas elas vêm aqui com o símbolo da coleção do McDonald's e uma numeração diferente. Do 20 ao 25. Beleza? É isso. Pra quem coleciona, vale tudo. Não é da Copag. Esse produto é importado. Apesar de estar com a língua em português, tá. Falei no comecinho aqui do vídeo. Score Bunny. Temos o Bulbasaur olhando aí. Temos o Poplio também não tinha saído. E um Tertwig sem ser Reverse. Bom, Score Bunny é novo. Então vamos aqui. Eu já tirei duas repetidas. Então no máximo eu vou a 23, né. Mas com certeza eu vou tirar mais repetidas. Mais um Cyndaquil. Tô trocando muito o Cyndaquil. Ô, louco. Tá vindo tudo pra cá. Tem Bulbasaur. Poplio. Score Bunny. Só tem 4 cartas por booster. Só tem 25 cartas nessa coleção. São todos os iniciais das 8 gerações. E o Pikachu. É o que compõe as 25 cartas. Aqui a gente abre um Litten inédito, né. De só e lua. Tá aí. Mordida e chama. Aqui a gente abre um Trico também inédito. Fenequim já sabemos. Litten. Acabou de vir 2, né. Então pode vir 2 no mesmo booster. Um holográfico e um não holográfico. Porque não poderia também, né. Mas pode sim então. Estamos vendo aí. Vamos lá. Charmander holográfico. Dá-lhe. Charmander holográfico. Oi, arranhão e cauda de chamas. Olha só. Eu gosto de... Tá vendo que aqui tá brilhando? Tá brilhando isso aqui. É de defeito, viu galera. Tá vendo que tá brilhando aqui no texto da carta. Tem um brilho bem aqui, ó. Eu acho. De uma falha. Esses brilhinhos fora da carta. Isso aqui é tecnicamente um problema de qualidade, tá. Ela não era pra ter esse brilhinho aqui não. Mas é só pra vocês verem que... Ah, a qualidade de sei lá o que é muito ruim. Não é assim, né. Até agora só veio de grama, né. Só veio grama e fogo. Eu tô vendo isso também. Olha só que absurdo. Não vai vir um de água? Foil? Só pra eu dar uma tranquilizada? Não vai não, Grooke. Será que não vem de cor? Não muda? Vamos lá. Grooke. Bulbasaur. Poplio. E um Mudkip. É isso então. Vamos lá. Grooke. Eu quero abrir um de água. Senão eu vou achar que essas cores aqui não vêm de fogo. Não vêm das outras. Olha lá. Cyndaquil. Pikachu. Squirtle. E Litten. Alô! Pokémon Company. McDonald's. Eu não sei nem pra quem eu peço socorro. Mas aqui hoje não é Tchacopag. Meu Deus. Scorbunny. Só tem fogo e só tem grama, galera. Essas cores. Vamos lá. Scorbunny. Tem aqui um Grooke. Tepig. Mudkip. Ok. Segue o baile. Mais Scorbunny. Quatro Pikachu. Desses quatro vieram seguidos pelo Squirtle. Mais Fenequim. Cara, só tem fogo e grama. Ai, ai, ai. Fenequim de novo. Froak. Shespin. Não tinha saída ainda. Shespin. Tertwig. Cara, será que é isso mesmo? Ah! Glória! Caramba, como eu queria abrir um Pokémon de água, mano. Mano, olha pra isso. Só tava vindo inicial de grama e fogo. Eu pensei que o trem tava bugado. Eu pensei assim, uai. Não vieram, né? Infelizmente não veio os de água. Não veio os de água pro Brasil. Só vieram os de grama e é isso aí. O de fogo. Pokémon de água não tem, não. Abri logo o melhor de água, né? Aqui, ó. Abri logo o melhor de grama. Olha aí, ó. Chespin! O Pokémon feijão. Olha lá. Escote vinha. Bomba de sementes. Só pode ser bom. Sniive também. Acho que é a primeira vez. Corita. Acho que é a primeira vez que a gente abre. E é isso aí. Vamos lá. Então, de cartinhas simples, vamos ter muitas aqui no final. Mais Pokémon de fogo. Mas pelo menos a gente sabe que os de água existem. Scorbunny. Mais uma vez. Trico. Fennekin. E um Rollage. Beleza. Litten. Só tem Pokémon de fogo. Esse Booster, ele abre de uma forma maravilhosa, né? Que beleza. Vamos lá. Littenzeiras. Charmander triste na chuva. Chicorita. Oxa Watch. Aqui tá variando bem. Eu não sei se eu completei a coleção. Eu acho que eu completei a coleção sem ser holográfico. A coleção de holográficas, o buraco é mais embaixo. Ó, abri um Oxa Watch. Outro inicial de água. Eu já vi que ele tem várias falhas, né? Deixa eu pôr aqui na luz. Tentar achar os defeitos dele. Ó. Ele tem meio que um arranhão aqui, sabe? Com foil. Mas é isso aí. Acontece. Dá nada. Tá aí o Oxa Watch. Temos aqui Bulbasaur, Poplio e Totodile. Eu acho que eu tinha tirado no Totodile no começo. Vamos que vamos. Temos aqui a Chicorita, linda. Como holográfica aqui também. Será que a gente vai conseguir abrir um Pikachu holográfico? É o único que é meio termo aí, né? Meio time. Opa, temos Chispin. Mais um. Esse aqui vai ser fácil demais de trocar. Todo mundo vai querer o Chispin pra troca. É ou não é, galera? Quem não quer um Chispin pra troca? Tá aí o Chispin. Grulkin. The Pig. E um Litten. Vamos que vamos. Mais uma Chicorita. Dá-lhe. Eu acho que eu tirei todos de grama, não? Se eu não tirei todos, eu tirei quase todos. Charmander, Chicorita e Scorbunny. Estão acabando os meus moosters, hein? É, meu amigo. Eu peguei 25. Eu acho que é bem difícil, viu, completar. Mudkip. Mais um de água. Vamos lá. How do you like? Oh, Froak. Eu acho que a gente não tinha aberto nenhum Froak, tá? Acho. A sensação que eu tenho é que a gente ainda não tinha aberto nenhum Froak. Mas eu acho que a gente deve estar bem próximo de abrir aí todas. Aqui temos mais um Grulkin. Como holográfica. Aqui temos Snivish, Chicorita. Último booster meu. Será que vem ele? Oh, Grulkin! Pra mais uma troca. É isso daí. Vamos lá. Grulkin, Bulbasaur, Poplio e Torshik. Bom, galera. No fim das contas, eu abri, assim, alguns Pikachus, né? Um, dois, três Pikachus. E aqui eu tenho os outros. Que, tecnicamente, aqui dá pra você completar a coleção também, né? A coleção continua sendo de 25. E aos poucos, eu acho que aqui você não deve se cobrar tanto. As cartas que você conseguiu holográfica, você conseguiu. Você pega e troca. As cartas que você não tirou, né? Não pegou, paciência. É isso. Segue o baile, sabe? Pikachu, mais um Pikachu aqui. Acabou que eu não coloquei ele junto. E aí, se você conseguir as 25 holográficas, você mandou muito bem. E comeu muito McLunch feliz durante essa temporada. Então, é um ponto aí. Eu acho que aqui a gente tirou todos os iniciais. Eu provavelmente devo ter fechado essa coleção. Agora é ir atrás de trocar as minhas muito repetidas. E ficar com as minhas aí irregulares também. Vou passar aqui pra vocês todas as minhas holográficas. Acabou que no finalzinho ali eu consegui achar alguns de água no meio. Vamos lá. Só passar o follow aí do Bring Me The Horizon X. Eu não sei se é esse o nick dele não, mas... Tava aí. Então, estão aí todas as cartas do McDonald's. Que eu consegui. Acabei de abrir 25 boosters, viu, galera? 25 boosters. É isso aí. Onde eu compro, tio Sam? Onde eu consigo? No McDonald's. Ah, não tem McDonald's na minha cidade. É isso? Não tem como. Ah, mas eu não tô saindo. iFood. Pede McDonald's. É isso. Ah, tem como comprar só as cartas? Você tem como comprar só o brinquedo, que chama, né? Aí, aqui na minha cidade é 15. Eu acho que no iFood é 17. Então, vai variar bastante. Então, basicamente, você pagaria... 4 reais em cada carta promo dessa daqui. É claro que as cartas holográficas... Elas moralmente têm um pouco mais de valor. Mas aí você estaria pagando 4 reais em cada carta dessa daqui do aniversário de 25 anos. Vale a pena completar uma coleção dessa? Na minha opinião, sim. Bom, galera, depois de uma extensa live de trocas aqui com todo mundo, como vocês viram, eu abri 25 pacotes. E as minhas cartas repetidas foram todas embora. Então, é uma espécie de coisas parecidas aí que a gente talvez vai poder fazer depois com celebrações. Então, aqui, senhoras e senhores, está a coleção completa do McDonald's com todas as numerações. Está aqui, buva, sor, holográfico. A coleção, tecnicamente, lança amanhã, né? A data que eu tô gravando esse vídeo. E eu já completei. Grande dia. Completei ela de uma forma holográfica aqui, trocando com a galera. Tertwig é a quarta e é a quarta geração Pokémon de grama. Snive, quinta geração. Quinto Pokémon de grama. Está aqui a numeraçãozinha. Tem uns que estão para a direita, uns que estão para a esquerda. Depende da época do lançamento aí da carta. O Rollet, só e lua, está aqui para a esquerda. O Gru, que seria o último, né? Oitava geração. Está aqui a carta número oito. Aí, começamos com os de fogo. O primeiro de fogo, número nove, o Charmander. Temos aqui o Sindacril como número dez. Torchic, que é o nosso camisa onze. Está aqui do lado também, da época. Temos o Shinchar, número doze. Tepig, as do Tepig, as de Black & White, eu não... As do Black & White, eu não consigo não, galera. Para mim, elas são... Essas promos do Black & White muito estranhas, sabe? Litten como número quinze. Está aqui Scorbunny, né? Número dezesseis. Está aqui o Squirtle, lindaço o Squirtle. Dezessete. Alguns são iguais, né? As cartas de um, outras não. Totodile, para a galera aí dos Pokémon de água. Mudkeep, o nosso terceiro inicial. O Piplup, quarta geração. O Shawwatch, quinta geração. Froak, sexta. Temos aqui o Póplio em Só e Lua, sétima geração. Sobunny, o oitava geração em Galar. E para finalizar, a carta vinte e cinco da coleção. Vinte e cinco do McDonald's com holográfico Pikachu. Então aqui, já completei as minhas vinte e cinco cartas. E claro, também tenho aqui várias, várias, várias das regulares. Que eu vou fazer também, para ter a coleção completa. Que basicamente é uma coleção de cinquenta cartas. Uma coisa interessante é que essa coleção, ela é meio que um preparativo para celebrações, né? A nossa coleção aí, realmente, vinte e cinco anos do Pokémon de CG, não do McDonald's. Porque ela vai ter vinte e cinco cartas da coleção de vinte e cinco anos. E vinte e cinco cartas da coleção celebrações. E o formato do booster é o mesmo, né? São quatro cartas. Todo booster vem uma carta da coleção de vinte e cinco anos. E três cartas de celebrações. Então essa coleção aqui, de celebrações, vai ser muito fácil de completar. Essa outra que vem um por booster, você vai precisar de pelo menos vinte e cinco boosters. Mas provavelmente aí vai precisar de bem mais, para ter moeda de troca, trocar e tudo mais. Muitíssimo obrigado por acompanhar até aqui. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofist dos brothers para encerrar. Tamo junto. Valeu demais. É nóis. Tchau, tchau.